Aguícaro, oh oh, Aguícaro A terra vai tremer quando o galo passar Faz-lhe estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca, chamando toda a lação do meu Brasil pra ver Que é só aqui que tem, é só aqui que há Lutando o prevo ao seu, cantando o pobre é que há É só aqui que tem, é só aqui que há Rio de paço, chuva de sobrinha O corpo de céu, mas se anda de ria O passo da erva, a cobra passar O fruto fervendo ao sol do meio-dia Quarenta graus de passoria Aguícaro, oh oh, Aguícaro, oh oh, Aguícaro Aguícaro, oh oh, Aguícaro A terra vai tremer quando o galo passar Faz-lhe estremecer o chão da praça Não vai sobrar pedra sobre pedra Quando a orquestra toca, chamando toda a lação do meu Brasil pra ver É só assim que tem, é só aqui que tem